Com o objetivo central de tornar Cabo Verde um estado capaz de suscitar o interesse e captar o investimento, o governo de Cabo Verde diz ter assumido o compromisso com o desenvolvimento econômico e a modernização do país. Deste modo, é realizado o segundo Fórum de Desenvolvimento de Cabo Verde, evento que conta com o apoio da Câmara Municipal de Cascais, Portugal. Nesta perspectiva, adianta que têm sido colocadas em prática um conjunto de políticas e medidas, fomentando oportunidades de investimento e estimular a discussão de opções. Nesta edição, os temas em debate serão a economia marítima, o futuro das energias renováveis, a importância estratégica do turismo em Cabo Verde e as tecnologias de informação.